E aí galera da Forfeit Club, beleza? Bom dia, acabei de acordar, despertou agora o meu relógio aqui 8h30 da manhã, hoje é dia 28 de abril de 2016 E eu estou fazendo esse vídeo aqui e vou começar a gravar agora minha rotina Eu até fiz essa pergunta no meu snap pra vocês aí que me seguem e tal O que vocês achavam de eu fazer um vlog diário aí sobre essa reta final Pra quem não sabe eu vou competir dia 28 de maio, então exatamente daqui 31 dias eu estarei lá nos Estados Unidos em Kansas City E vou fazer minha segunda competição, mesma categoria, Fitness Model, WBFF Depois eu vou falar mais detalhes sobre isso, tudo da competição em si Mas o que eu achei interessante é que muita gente falou, meu eu quero ver, quero acompanhar, posta sim, faz vlogs E é o que eu falei, agora é mais cansativo, até minha rotina eu paro muitas coisas só pra fazer isso Porque a preparação final é bem complicada, o corpo fica mais cansado, não dá pra ficar fazendo tantas coisas assim Fora da preparação né, muitos trabalhos, então a gente segura muitas coisas, também eu vou falar sobre isso ao longo dos vídeos E é isso, eu quero mostrar um pouco do meu dia a dia, eu vou tentar mostrar todo dia, eu vou fazer aqui o máximo que eu puder pra vocês Mostrar, falar da dieta, falar do treino, mostrar peso atual, tentar pegar o percentual de gordura atual E fazendo esse trabalho bacana, pra que todos vocês que me acompanham e estão torcendo aí por mim também Eu fico muito feliz que vocês conseguem me motivar mais ainda E tenham bastante formação Então é isso, vamos começar aqui Aeróbio em jejum, vamos que vamos E é nóis, tamo junto E aí galera, finalizando então a aeróbio Hoje eu não me baseei no tempo, me baseei na distância 3km, mantendo em baixa intensidade Então eu fiz a velocidade 5, comecei 4, fui aumentando aos poucos Tem que ser bem de levezinho Como eu já expliquei no vídeo Fiz um vídeo explicando tudo sobre a aeróbio em jejum Então se tiver alguma dúvida, corre lá no canal E dá uma acessada no vídeo, que você vai entender mais sobre o que eu estou falando Então vamos que vamos, já era Aí galera, acabou a aeróbio em jejum Eu já subo aqui E mando proteína isolada hidrolisada Que é o Reaction H-Pro Chocolate, que eu gosto bastante do sabor Um scoop cheio E um scoop de Glutamina cheio Então eu vou montar aqui já Pra vocês verem Glutamina pode caprichar, sempre bom Aí, fechou Aí eu vou tomar aqui o shake Daqui meia hora eu faço minha primeira refeição Que é sólida, né? Vamos que vai Então galera, isso aqui é uma elevação lateral O Renan está executando, tá? A gente está fazendo um Drop Set Começa bem pesado Depois vai diminuindo São três séries Com cinco repetições Uma série Com quinze E a última Pra exaustão mesmo Trinta repetições Agora o que você espera? Vamos embora, vai Sem parar Isso Vamos, Renan A última agora Respira fundo e vai Respira fundo e vai Mais dez Vamos, Renan Isso Vamos, Renan Vamos Vamos, Renan Vamos lá, vamos lá. Então, galera, como a gente começou fazendo o ombro hoje, a ênfase foi no ombro, depois a gente faz um peito, tá, um pouco mais leve, só que uma tensão um pouco maior, a maioria dos exercícios são no cabo e na máquina. Não nasci, é isso aí, galera, acabei de chegar em casa, agora são oito e meia, então dia corrido aí, bastante coisa, bastante atividade, treino dieta milhão, filmei um pouco do treino lá. Como eu falei, eu não vou mostrar o treino inteiro ainda porque eu vou fazer alguns episódios dos vlogs só dos treinos, senão vai ficar muito longo, eu vou fazer um monte de coisa do meu dia a dia e mostrar um treino inteiro, é muito cansativo, vai ficar um vídeo muito longo. Então eu vou mostrar alguns trechos, alguns exercícios no meu dia a dia e eu vou pegar todos os treinos que eu faço e pegar um dia de cada e soltar aos poucos pra você de acordo com os treinos que eu vou fazendo, tá? Aí eu vou mostrar todos os exercícios com mais detalhes, explicar um pouco do treino depois pra vocês, então vai ser bem legal. Hoje o treino foi insano, depois eu vou explicar pra vocês também a divisão que eu tô fazendo atualmente, que nem segundo eu fiz peito e ombro, dando ênfase em peito, e hoje eu dei ênfase em ombro e finalizei com peito, então moeu tudo. Então eu vou explicando com calma o que eu quero agora de vocês, são 31 dias aí da minha rotina, e a rotina agora em preparação é o mesmo plano todo dia, é treino, dieta, descanso, eu tenho meus trabalhos, minhas coisas eu vou mostrando o que eu puder, mas eu quero umas dicas aí, o que mostrar, o que vocês querem mais ver, comentem, coloca aí sugestões, eu vou ler tudo, votem nas sugestões que vocês gostam também, às vezes um cara escreve uma coisa, já dá um like lá, o que mais aparecer com likes, já vou pensando em mostrar pra vocês, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, primeiro dia aí, tá acabando, agora eu vou editar esse vídeo, já subi pra vocês, eu subi hoje um vídeo também da Renata, fiz o Forfeit Club Girls lá, que a mulherada tava pedindo, e agora eu vou editar esse, já subi aí rapidão pra vocês, então é correria, então vou chegar agora ainda a trabalhar aí, mas eu amo estudo e a gratidão de ter todos vocês aí comigo, aí ficou pronto a minha comida, é muito boa, então eu faço com muito prazer, fechou? tamo junto, sigam lá meu snap, Renan Forfeit Club, Instagram Forfeit Club, Renan Forfeit Club, e é isso aí, tamo junto, e aí? Curtiu? Curtiu? Obrigado.